Bem-vindos, Cavalheiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney. Vamos conferir as não novidades da semana, ou a falta de atualização das novidades da semana. É isso que a gente vai comentar hoje e a gente vai falar mais alguns assuntos aí, já que tivemos poucas novidades nessa quarta-feira, já que a atualização foi adiada para sábado. Então vamos lá, ver aqui o que apareceu aqui de novo no nosso joguinho. Chegando aqui na aba Carnaval, verificando o que mudou aqui nos eventos, nós temos aqui o mundo divertido, que é aquele minigame, né, que a gente fica jogando com o Pegasus, que demora pra caramba pra gente completar. É um minigame legal, pra quem nunca jogou um minigame que eu acho bem interessante, um dos melhores, porém ele é bem moroso, né, demora aí uns 10 minutos, mais ou menos, pra fechar, ou até mais se for o de 30 andares, né, que a maioria dos que nós fazemos é o de 30 andares, mas o total de diamantes que nós conseguiremos aqui é 330 diamantes, já de cara, dá pra você conseguir esses diamantes. E temos aqui esse baúzinho que dá o tesouro do santuário, com aquele baú que nós ganhamos no PVP Milite, se eu não me engano. Beleza, vamos aqui, ó, para a recarga, isso aqui é coisa peitinha, beleza, não manjo se deve ser bom ou não, ainda mais que a quarta conta, dá um volume de habilidade do Thanatos, Ok, aqui tá com a data de dia 7 até dia 14, dia 14 vai dar, deixa eu ver, é, dia 14 até terça-feira, né. Temos aqui o total gasto de cupom, sempre tá aí, temos a troca limitada, a troca limitada tá interessante, porém eu estou gravando o vídeo, no momento agora é 7h30, e quando eu estou gravando, não temos ainda o banner, não sei se o banner vai aparecer hoje, ou se vai aparecer de acordo com a formação do Face, ou de forma que o Thanatos vai entrar, para a gente invocar ele somente no sábado, e isso não é uma coisa legal, já que diminui a quantidade de vezes que a gente pode ter as restituições diárias, isso é bem punk, né. Teremos aí 4 dias para invocar ele, e aí não dá para fazer 10 diários para entrar 60, né, você vai ter que dar aí, tipo, 1 de 40 diárias, e 2 de 10, aí você vai estar a 60, no último dia você não invoca, se você quiser gastar tiros igual ao eu, que eu vou fazer, desta forma, gastar somente 60 tiros junto a A, se vir mais uma cópia dele, perfeito, né, 2 livros, mas não estou contando com cópia, e sim com food, inclusive eu vou fazer um vídeo, eu acho que vai sair sábado ou domingo, falando como eu consigo mais de 400 gemas mensais, aqui no Sensei Awakening, e lá vai estar toda aquela matemática, para quem gosta de matemática aqui, para otimizar a sua conta. Pegando aqui as informações do Face também, né, eles informaram que vai entrar uma promoção especial dia 9, que vai ser depois de amanhã, eu não sei que promoção é essa, se vai ser peito de um e ou não, e vai ter, é isso, só isso que temos essa semana, inclusive, eles tiraram aquele evento do treinamento, que tinha uns eventos, está legal, a instituição está legal, estava tendo bastante fragmento de livro de habilidades, tinha expectativa que aquele evento seria aí, o evento da hora da semana, não foi o que aconteceu, beleza, vamos falar aqui então da troca limitada, o que tem de bom, eu me oriento, ah, sei lá, talvez esperar aí o, chegar o, o banner, porque que, está falando que vai ser até domingo, né, até dia 12, na verdade vai ser até sábado, né, porque dia 12 a gente não conta que, cancela 7 da manhã de domingo, então até sábado, vamos ver se vai aparecer o Tanato, aí compra a gema temporária, que eu não sei se vai durar, até terça-feira também, ou se compra essa agora, vai durar até, sei lá, até sexta-feira, vai saber, mas eu acho que deve durar até, terça-feira de semana que vem, beleza, mas eu vou aguardar aqui, lançar o Tanato no sábado, e aí eu compro, aí eu vou fazer esse esquema, que eu mencionei para vocês, 40 no sábado, 10 no domingo, 10 na segunda, e pronto, ainda mais a gente vai ganhar mais 5 gemas aqui, 5 food aí, show de bola, demais aqui, temos um livro de habilidade, que eu não recomendo, não acho que é uma grande vantagem assim, mas, você sabe né, cada um sabe o quanto de gemas que tem, aqui é interessante, esse aqui vale trocar todos os dias, você confere aí a poeira, de oitavo sentido, na sua conta, porque na minha sempre tem muita poeira, então eu troco quando venho aqui, porém, Jade, embora eu tenha aqui quase 1500, mas é porque eu tenho muito recursos de espaço astral, beleza, mas eu não recomendo, pelo menos para mim, ficar faltando também, né, porque eu ainda posso despertar uns 2 cavaleiros, para o oitavo sentido, na minha conta, se eu não me engano, aqui, esse baú de sempre, que dá para pegar aí, o wiki do mangá, mangá não, anime, tá certo, e é só isso, os erros, eu sapo, não vale a pena, aqui temos o buquê do, classe SS, show de bola, eu já troco aqui, quem tiver fragmento de livro verde, né, que teve aí, o evento do, odisseus, conseguiu pegar o odisseus, ficou sobrando um fragmento de livro verde, vale a pena, você trocar aqui, por fragmento de livro azul, não faz diferença nenhuma, beleza, faz diferença, trocar um livro verde, por um livro azul, agora, fragmento de livro verde, por fragmento de livro azul, se for a mesma quantidade, pode trocar, porque, você precisa de 60 fragmentos de livro verde, para invocar um livro verde, você precisa de dois livros azuis, que é 60 fragmentos, para transformá-lo, em livro verde, então, é a mesma coisa, clara, você pode usar livro azul, a qualquer momento, muito mais fácil que livro verde, isso aqui também, você pode trocar, vezes quatro, de boa, então, as opções são as três aqui, as melhores, mais o de gemas temporárias, tá, é aqui das ruínas, missões das ruínas, nada demais, ok, acesso mensal, é para quem está alugando todo dia, já tem aí, um vigor e uma gema a mais, falando aqui também, aproveitando, estamos falando aí, de horário mais tarde, deve atualizar, a loja estrela, hoje, tá, dia 10 aqui, como vocês podem ver, para quem não tem o Mu, saiu o vídeo do Mu, inclusive, né, domingo passado, vou deixar ele linkado, nos cards desse vídeo, vou pegar esse, esse skin do Shiryu, que inclusive, é a skin que tem, na, na mercado, velho, dá para pegar, mais de 20 fragmentos, de limitabilidade, hoje, a prévia, vocês já poderão consultar, tá, deve atualizar, se não me engano, na loja, está atualizando, 10 da, 10 da manhã, no meio dia, se não me engano, o horário, não tenho certeza, se é meio dia mesmo, mas, acho que até 6 da tarde, já atualiza, essa loja, aqui, para você pegar o Mu, caso você tenha poeira aí, falando em visuais, temos aqui, ó, Shiryu, bonitão, vou começar a usar, esse Shiryu aí, a partir, quando eu pegar, a skin dele, de capitão, mas, aí, vem aquela dúvida, né, tipo, vai começar a vir, skin de mercado, que eu não comprei nenhuma, dessas não, né, porque é interessante, você comprar, essas skins aqui, para aumentar, o nível do pavilhão, mas, como vocês podem ver, eu só tenho, essas 4 aqui, depois eu desisti, e é só, o personagem que eu utilizo, Seto Maiura, porque Maiura, é bem estiloso, aí, esperando despertar, a armadura dela, ao despertar, que eu estou mais empolgado, então, vou esperar, ver se vem a galera, aqui, quem sabe, futuramente, na loja estrela, eu não faço muita questão, de pavilhão, de visuais não, meu pavilhão é bem flop, para falar a verdade, temos ainda, o gato da fortuna, né, que está ativo na semana, então, embora as atualizações, agora, vieram bem ruim, mas, temos que contar, que o gato de fortuna, conta como essa semana, também, lembrando, que você pode pegar, ainda gemas avançadas, até domingo, para tentar rodar, aí, as próximas tentativas, do gato da fortuna, e eu rodei ele, no vivo, de segunda-feira, não tivemos manutenção, então, não ganhamos 200 diamantes, deve chegar, aí, no sábado, eu acredito, que no sábado, além do tanato, né, chegar a sua invocação temática, também, e pelo que parece, nós não teremos invocações temáticas, esses dias, até, 4, 56, melhor dizendo, então, não vale a pena, dar tiro nesses dias, porque não teremos restituição, né, então, é bem tosco isso, falando do tanato, eu devo lançar a rede dele, na sexta-feira, tá certo, X motivos para investir no tanato, acho que deu 5, nos motivos dele, eu vou gravar, inclusive, já depois desse vídeo, ainda hoje, para soltar para vocês, na sexta, né, para vocês saberem, aí, o que tem de pontos fortes, negativos, estratégias, e como jogar com o tanato, para quem está bem empolgado, aí, para pegar o tanato, mas, já tem uma prévia, aí, de algumas informações dele, no vídeo do canon, versus tanato, que eu já tenho aqui do canal, e também tenho, o tanato jogando com as suas habilidades, tudo aqui no canal, para você saber, como é jogar com o tanato, minimamente, o paro, tá certo, lembrando, que é de praxe, né, o tanato, ele não vai ficar, na, de votações, beleza, se eu não me engano, é, somente na terceira vez, eu achei que ele veio bem rápido, mas ele veio no momento oportuno, né, no momento do gato da fortuna, onde a galera poderia pegar o cano de gemas, ou tanato, então, quem escapou o cano, está aí, com o tanato, já, para gastar suas gemas, que faturou no gato da fortuna, e, sei lá, eu tinha expectativa que viria o hipnus, né, e já especulamos, os próximos banners, eu acredito que deve ser o Nune, tá, o próximo, desse mês, mas, também, eu especulo com o Araki, que deve aparecer esse mês também, porque o Despertar da Armadora dele, é bem, esse mês, ele e o Shun de Nebulosa, então, vamos ver aí, se vai vir um desses dois, semana que vem, tá, se não vir um ao outro, são as minhas apostas, para a próxima semana, embora a gente já está com bastante tempo, sem banner inédito, e vocês estão gostando, de não ter banner inédito, deixe aí nos comentários, que eu gostaria de saber de vocês, eu, para falar a verdade, estou gostando para caramba, está dando para eu juntar, as minhas gemas, para eu já pegar, todos os outros banners garantidos, né, os quatro, que ainda, tem para vir, que é o Lune, Ayakus, Faraó, e Yoga Divino, eu estou mais empolgado, com o Lune, o Lune, ele, vai ser a melhor opção, que eu acho, depois de Yoga Divino, embora a galera, é bem hypado, pelo Yoga Divino, eu achei, sei lá, Yoga Divino, só funciona em time controle, ele vai fortalecer, equipes controle, mas, equipes controle, a gente sabe, que não é aquelas, grande coisa, né, mas, ele vai reforçar, bastante, formação de controle, não apenas, formação de gelo, que eu acho, que formação de gelo, não deve vingar ainda, porque, os meus problemas, que formação de gelo, tem hoje, vão continuar, com o Yoga Divino, que são seus vários, cautas, no meta atualmente, ainda chegando o Lune, para ser mais um, que vai encher o saco, da formação de gelo, né, agora, o Lune não, o Lune é bem genérico, ele dá para fazer, combinhos com vários personagens, ele que vai ter uma vida longa, bem daora, porque o Lune, é aquele tipo de personagem, que vai lançando personagens novos, vai lançando despertagens armaduras novos, e ele vai se fortalecendo, a mais ou menos, a vibe do Yoga Divino, quanto mais opções, nós temos para jogar, com o Yoga Divino, mais forte ele vai ficando, o Lune é desse jeito, então, fica ligado no Lune, tá, o Lune, ele é uma excelente opção, e eu gostaria de falar agora, com vocês também, sobre, ontem, eu abri uma live, aqui no canal, live de teste, só fez uns 4 minutos, teve uma galerinha lá, que entrou, velho, que assim, nem estava preparada, para receber o público, estava testando, com o canal, KMG Gaming, eu vou deixar, o link do canal dele, aqui na descrição, é um canal novo, cara, gente boa pra caramba, e, se vocês quiserem ver lá, ajudar ele a crescer, ajudar ele a crescer, conhecer o conteúdo dele, e sugerir conteúdo dele, né, como ele está começando agora, também, é muito mais fácil, ele dá atenção, para a galera, que está começando, ele já faz live, então, ele me deu uma moral ontem, eu recomendo muito, que vocês, dê uma olhada lá, dê uma moral para ele, para vocês, terem mais um YouTube aí, com mais conteúdo, aqui do Sanky Awakening, para nós, beleza, dá uma conferida lá, no canal dele, e, referente aqui, as lives, talvez, hoje, eu não sei, eu vou fazer uma live, tá, jogando aí, o Jamiel, né, vocês vendo, eu brincando lá no Jamiel, brincando um pouquinho, de óculos galácticos, eu pretendo, abrir a live, se der certo, tá certo, eu não estou garantindo, porque, ontem eu fiz os testes, e, sei lá, vamos ver, como é que vai ficar, a qualidade, que eu ainda não, estou com o meu microfone, mas, eu comprei o microfone, de acordo, com a loja, que eu comprei, online, vai pegar o microfone, na terça-feira, da semana que vem, então, terça-feira, quarta-feira, provavelmente, e, se tiver chegado, e eu tiver conseguido, configurar o fone, estará com o fone, novinho, aqui no canal, para tirar esse eco, que está dando, nos vídeos, né, que, por causa do ambiente, né, porque não tem isolamento, aqui, as caixinhas de som, beleza? Então, é isso que eu vejo Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, sem muitas novidades, né, além das novidades, que eu mencionei, muito divertido, sobre as dicas, sobre o Tanatos, também, e sobre a live, aqui do canal, então, venha conferir, aí, a primeira live, que, eu vou brincar, aí, com vocês, aqui no YouTube, lembrando, que, eu ainda, pretendo fazer, live, no outro canal, que eu vou chamar, ele de Sala Secreta, tá certo? Lá, na famosa roxinha, eu tentei fazer, ontem, a minha conta lá, mas, eles, deu zica, eles não quiseram aceitar, meu nome, e aí, fiquei trocando de nome, toda hora, eles não deixaram, eu, fazer lá, a conta, falaram que eu, tava tentando, vários contativos, mas, eu acho que vai ficar, Nemplay SS, tá? De Nemplay, Sala Secreta, mas, é isso, não esqueça de deixar, morar para o canal, deixando o seu like, a sua inscrição, e, se possível, compartilhar esse vídeo, para, divulgar aqui, o canal, e aumentar o XP, desse vídeo, também, vídeo de sábado, eu acredito, que eu não devo fazer, o vídeo de sábado, que eu não estarei, com o PC, tá certo? Se tiver alguma informação, gente, ainda tem o celular, e aquele Canemaster, para gravar, para vocês, mas, eu acredito, que só devo lançar, o Thanatos, e tal, no sábado, então, se lançar somente, o Thanatos, já está as informações, que eu passei, nesse vídeo aqui, eu não acredito, que não deve ter, mais nenhuma informação, adicional, mas, se tiver, eu gostaria muito, que tivesse, mais eventos, principalmente, o evento do treinamento, que estava bugado, e eles tiraram, poderia voltar com o evento, para a gente, ter umas recompensas melhores, nessa semana, porque essa semana, está bem porquinha, aí, nas recompensas, né? Mas, eles sempre incrementam, mais coisas, nas atualizações, que fica, que fica, constando no Face, então, tem a expectativa, que eles podem, inserir mais coisas, no sábado, e no domingo, que eles costumam, inserir também, algumas novidades, no domingo, também, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, boa forma para todos, não esqueçam de me ver, hoje, se tudo der certo, fazendo live, as nove, live testezinha, e o aquecimento, para semana que vem, eu já ficar aqui, com um pouquinho, mais familiarizado, com lives, no canal, e nos vemos, no próximo vídeo, valeu, e fui!